Fala Negada, beleza? Mais um sitezinho aí de skins de graça no CSGO, não precisa depositar, beleza? Esse aqui é daorinha, eu vou mostrar como é que funciona. O nome do site é o SkinCases, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vê que ele vai estar com uma língua toda estranha, porque ele é em russo, né? Ele vai estar assim, ó. Você clica aqui e clica com o botão direito no mouse e coloca traduzir para o português. Aí ele já vai dar uma traduzida, você vem aqui entrar com vapor, que agora você é um vapor. Clica aqui para entrar com sua conta da Steam. Beleza. Traduzir aqui de novo. Isso aí. Bom, aí você entrando por esse site aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo, você não vai ter nada aqui, mas você tem uma caixinha para abrir. Beleza? Então eu vou abrir com vocês aí, vamos ver como é que funciona. Ó, vou jogar uma demonstrativa aqui para ver o que vai vir. É ruim de ver isso, hein? Mas vamos lá. Então eu vou abrir uma caixinha aqui. Agora valendo já. P90. É, eu ganhei uma caixa. Ganhei uma caixa. Bom, o que eu faço com essa caixa? Não sei se eu fico com ela. Deixa eu ver quanto que... Quanto tem as caixas ali. Quanto custa abrir as caixas. Vou pôr. 15p, 89p. Então se eu vir certo, aquilo me serve. Aquela caixa lá. Ah, é 0.4p. Beleza. Bom, feito isso, você apostou aqui, você vai vir pegar o seu código URL. Você tem que colocar. Você clica aqui no seu nome e coloca aqui, ó. Link de câmbio, se tiver traduzido. Você coloca o seu código de URL aqui. Beleza? Bom, eu vou retirar então para você ver que já vai cair aqui na minha conta. Aqui. Pick up no vapor. Olha lá, já mandou para o meu inventário. Vamos para chegar aqui agora. Aqui demora um pouquinho. Vou entrar pelo navegador mesmo. E caso todo vídeo eu faço isso. Não, quero desligar o sistema. Quero sair dessa janelinha aqui. Sair do Big Tour. Deixa eu entrar aqui na Steam. Por enquanto não tem nada aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Eu não vou parar o vídeo não para vocês verem que vai cair mesmo a caixa, tá? Se você tiver sorte de tirar alguma coisa mais valiosa aí, show de bola. Esperar um pouquinho. Enquanto isso, galera, se... Se vocês souberem de algum site que ganha skin, deixa para a gente aí. A gente coloca, faz o vídeo, coloca, te dá os créditos, tá? Não tem erro não. Se você quiser jogar com a gente aí, adiciona na Steam. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui meu nome aqui, ó. Para vocês verem, ó. Cadê? Vou deixar na descrição aí, tá? O meu... O código aqui da minha Steam. Mas é esse aqui, ó. Eu deixo esse CSGostep na mão. E eu vou aproveitar para fazer um videozinho enquanto não cai ali a skin. Tem um site que chama csgostep.com. Nesse site, já fiz o vídeo dele, tá? Mas se você ficar online nele, de 30 em 30 minutos, ele te sorteia uma skin de graça. Aliás, de 30 em 30 minutos, ele dá... 30... Aqui, ó. Vamos lá. Tá falando de margem. De 30 em 30 minutos, ele dá 50 skins de graça para players que estão online aleatoriamente no site. Por exemplo, agora tem 256. Hoje, sexta-feira, são 21 e 18. Então, tem muita gente online. Mais tarde, vai ter 50 pessoas, vai ter menos pessoas. Aí, você consegue... É... Ter uma chance maior de ganhar. E não caiu aqui ainda o presentinho. Acho que eu vou cortar o vídeo para não ficar muito grande. Ah, mas não foi, pô. Eu acho que deu algum erro. Ah, aqui, ó. Você não pode descomunicar porque o Steam Guard em sua conta não foi ativado pelas necessárias 15 dias. Realmente, pessoal. Eu mexi com minha... Eu recentei meu celular e perdi a conta da Steam. Parece que falta só dois dias, ó. Para mim voltar. Bom, então, não consegui por causa da minha conta, que está baqueada. Mas, olha lá, tenta aí que você vai conseguir. Ele voltou aqui para o inventário. Tá? Mas, tenta aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Dá um feedback depois aí. Beleza? Valeu, galera. Dá um like. Se inscreve. Valeu. Beijo na bunda. Tchau. Tchau. Tchau.